Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. O cura e a integridade. Eu sou da culpa pelo ego. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade, que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a missão, nunca te esqueças de que o ego não é são. Representa um sistema de ilusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. Nós falamos aqui na mente dividida. A mente dividida é porque nossa mente está dividida entre o céu e a terra, entre Deus e o ego. O ego é a parte da mente que se dividiu, não uma divisão que realmente tenha decorrido em separação, porque não há como separar de Deus. Mas o que separou foi um sistema de crença. Apenas deu início ao sistema de crença em que se acredita que nós usurpamos o poder de Deus. E isso é a mente dividida. Então agora ela está dividida naquela parte que está com Deus, segundo a nossa crença, e na parte que não está com Deus, segundo essa mesma nossa crença. Porque não há como separar nada de Deus. Então a única coisa que nos separa de Deus é a crença da separação que nunca aconteceu. Mas acreditamos. E como somos o filho de Deus, aonde nós colocamos a nossa crença, ela tem força. E assim, quando passamos a acreditar na divisão, de que nossa mente está dividida entre ego e Deus, nesse momento, nós acreditamos na divisão. Se nós acreditamos na divisão, daí pra frente, a gente divide tudo. Assim, tudo é dividido. Em muitas variações. Em infinitas possibilidades. É infinita diversidade com infinitas combinações, com infinitas possibilidades. Então nós dividimos tudo, 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 tudo. Ainda nós ouvimos, sabemos de ouvir dizer, na palavra holístico. Holístico seria o todo. O holos, o todo. Mas o que é isso, o todo? Há o homem como um todo. Mas o homem como um todo existe se está separado de Deus. Então é todo o ego. Mas todo o ego não é o holos. O que significa o todo? Assim, nessa ideia de acreditar na divisão, nós dividimos tudo. Mas dividimos tudo em partes. Porque passamos a acreditar que se estudássemos cada parte, nós teríamos mais sabedoria. Quando eu era criança, eu tinha só um médico na minha cidade. Era o doutor Chico. Todo mundo ia lá e não tinha muita doença, não. As pessoas iam ao médico ou porque se machucavam, ou porque passavam mal, alguma coisa, mas doenças, assim, não se ouvia dizer doenças. O filho de umas pessoas que tinham mais poder material na cidade, foi fazer medicina e voltou. Voltou e montou uma clínica, trouxe os colegas e montaram uma clínica com várias especialidades. Quanto mais especialidades separadas, que agora tudo, ah, isso é com essa especialidade, isso é com aquela, isso é com aquela, isso é com aquela, foi dividido tudo tanto que ninguém mais sabia mais nada. Então, essa divisão, ela vai fazendo isso. E essa crença na divisão, ela nos traz culpa. porque nós acreditamos culpados de usurpar o poder de Deus para dar início a um sistema de crenças separado. Por isso, a ideia da separação. Um sistema de crenças separado que acredita na divisão. então nós passamos a acreditar que a mente está dividida. É que o que nós fizemos aqui não tem nada a ver com Deus. E o ego nos diz que ele e eu somos um. Então, eu sou um com o ego. Mas se eu sou um com o ego, de onde eu tiro a minha vida? Tira de Deus, se eu tiro de Deus, então eu sou culpado de tirar de Deus a vida para mim mesmo. E o ego vive como se fosse um parasita com o seu hospedeiro. e nós acreditamos então que nós somos separados de Deus e que há uma divisão entre nós e Deus. E esse sistema de crença que dificulta nós acreditarmos mais em Deus, colocarmos mais fé aí, porque Deus para nós parece uma abstração, enquanto que o que está aqui parece real. Há uma inversão muito grande aqui. porque nos parece real os nossos investimentos no mundo e aí como que eu vou botar fé para investir numa abstração que Deus parece tão sem significado. porque uma vez que nós nos afastamos nós temos um sentimento de culpa. Uma vez que a gente tem o sentimento de culpa a gente quer se afastar cada vez mais. Medo da retaliação. Aí nós começamos a criar o Deus da vingança. Ele vai retalhar. Então eu tenho que me afastar. vale lembrar aqui a fábula do Pinóquio. O Geppetto fez um boneco de madeira e o boneco de madeira começou a vamos dizer viver por si mesmo e acreditar que ele era o criador de si mesmo. Passou a viver uma mentira. Toda vez que ele mentia o nariz aumentava. o nariz é o símbolo do ego da soberba do ego que a pessoa com muito ego fica com o nariz empinado. Então o nariz crescia cada vez que acontecia uma mentira. Era uma mentira mas a vida dele ele tirava de onde o Pinóquio? Quem se representa a mentira? Da mente do Geppetto. assim ele fugia cada vez mais para longe do Geppetto com medo que o Geppetto pudesse retalhar. E tirar a vida da mente do Geppetto Então da mente do Geppetto ele tira a sua vida. Da mente ele tira. Tira da mente é a mentira. Assim nós vivemos essa mentira. E acreditamos que temos que fazer sucesso aqui. que esse é o mundo real. Que é aqui que nós temos que brilhar. Mas isso acarreta a culpa. Porque embora não estejamos separados porque a vida está na mente e a mente é a mente do Pai nessa historinha que simboliza tão bem o que pode ter acontecido conosco que é do Geppetto e do Pinóquio. Então quem sou eu? O Pinóquio e o Geppetto representa o pai do Pinóquio. Então somos os filhos de Deus que vivemos uma mentira. Um boneco feito de barro e na história do Geppetto um boneco feito de madeira. É o mesmo simbolismo. Conta a mesma história e mostra o que acontece quando passamos a acreditar que nós temos vida própria. É o ego. Cresce o nariz que é o símbolo do egoísmo e passamos a viver a mentira que são as nossas ilusões. E aí a culpa porque acreditamos que usurpamos do pai a vida e a energia. E a utilizamos para viver nossas ilusões e a mentira. E agora diante da culpa porque acreditamos que nós cometemos isto tem o medo da retaliação. deus vai se vingar deus vai castigar vai retalhar. E tem aquela tentação do do gato tentando a vida do Pinóquio e a fada fazendo o lado bom é aquele dueto que fica sempre o anjinho e o diabinho tentando a vida da gente. são as duas vozes que passamos ao ouvir. Essa mente dividida é sempre isso. O ginho e o capetinho ali, né? A parte do capetinho é aquela que acredita na divisão. Falamos anteriormente do problema da autoridade que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso que fizeste porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente santo, nunca te esqueças de que o ego não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. Quando você está com muito medo, você projeta. Você temer a Deus. Nós conhecemos as palavras, mas não conhecemos o significado das palavras. Nós não compreendemos o que ouvimos e também não sabemos o que dizemos. As nossas palavras, elas foram criadas para comunicar. A origem do nosso idioma está no latim. No entanto, ninguém mais estuda o latim para entender o significado da palavra. Então, a palavra está aí, nós aprendemos, repetimos, mas não sabemos o significado da palavra. Já trabalhamos isso aqui em outras oportunidades. Lembro que, quando eu era criança, na igreja católica que frequentávamos, minha família, o padre rezava missa em latim e se aprendia latim na escola. E também o padre rezava de frente para o altar, junto com todas as pessoas que estavam na igreja que também ficavam de frente para o altar. isso começou a gerar um movimento crítico, porque as pessoas diziam, a gente não entende o que o padre fala, ele fala tudo em latim e ele dá as costas para o povo, porque fica rezando de frente para o altar. Eu me lembro que foi um movimento tão intenso que eu também participei, eu devia ter uns 3, 4 anos de idade, é mesmo, é um absurdo, o padre é que eu sabia. mas você vê como a gente vai repetindo as coisas sem saber o que está dizendo, sem entender o que está ouvindo, né? E aí mudou, eu sei que depois veio então a orientação de que a missa ia ser em português, todo mundo festejou muito, agora nós vamos entender tudo. E o padre ia rezar a missa de frente para o povo. Agora sim, o padre reza a missa olhando para a gente. Bom, veja o que é interessante, as pessoas vão na missa e não entendem nada do que o padre diz, por quê? Porque as palavras em português ficaram sem o seu significado. As pessoas ouvem, mas não compreendem. Às vezes repete, olha, o padre disse, tal filósofo falou, não sei quem citou em uma frase que ficou famosa, mas a gente não compreende aqui. A gente só repete, porque não entende o significado das palavras. São frases de efeito, palavras de efeito, mas eu não entendo o significado. E o padre deu as costas para o altar e agora confronta-se com o povo. Ele não está mais indo com o povo, conduzindo o povo na direção do altar. Ele está confrontando o povo, impedindo que o povo chegue ao altar. Daqui vocês não passam. O professor de Tai Chi, ele fica na frente da sala, no ponto mais afastado, todos os alunos ficam atrás dele, e ele fica fazendo os movimentos de costas para as pessoas, de forma que todos olham na mesma direção e vão fazendo os movimentos igual o professor de Tai Chi conduz. a missa tinha que voltar a ser assim. Então, perdemos o nosso latim. E aí, perdemos o significado das palavras. E agora, fica difícil compreender o significado das palavras. Devemos temer a Deus. Isso está muito dito. Quem não deve, não teme. Então, devemos temer a Deus porque estamos devendo, porque somos culpados. Em um discurso no Congresso, um deputado que estava sendo acusado de ter feito alguma coisa errada, em sua defesa, ele discursou. Eu sou um homem temente a Deus. Disse, pronto, assumiu a culpa. quem não deve, não teme, pode mandar para ele. Ele é o culpado. Então, o nosso ego é culpado e por isso devemos temer a Deus. Por quê? Porque Deus vai retalhar. Porque somos culpados de usurpar o poder de Deus, que é a mentira. Mentira, tira da mente a energia. E passamos a acreditar que nossa energia vem da Terra. Por isso que a maçã é o símbolo do fruto da Terra. E foi considerado o fruto proibido. Por quê? Porque nós paramos de nos alimentar da energia do céu para passar a nos alimentarmos do fruto da Terra, porque a nossa crença é que nós agora somos da Terra. Posteriormente o trigo, o pão, Jesus pegou o pão e disse, olha, nem só de pão vive o homem. O pão não é o alimento. Vocês têm que se alimentar da mente de Deus, da vida que vem de Deus. O pão só alimenta o corpo. E essa é a ideia do fruto proibido. Não coma o fruto da Terra. Você vai acabar pensando que você é da Terra também. E aí nós criamos o corpo de bar e passamos a acreditar no fruto da Terra, que é a maçã, que era o fruto proibido. Então, é claro que temos que ficar tementes, ter medo de Deus. Ele vai retalhar, porque eu estou usando a energia que vem do céu para as minhas fantasias na Terra, para viver uma mentira, porque não tem, nem se é mentira, porque não é verdade. Então, o ego não é verdade. Isso que nós vivemos aqui não é verdade. por isso que é uma mentira. Então, a separação de fato nunca aconteceu. E nem a divisão da mente. Nós falamos dela porque acreditamos nisso. Então, o primeiro ponto que esse livro nos leva é para nós entendermos que a mente está dividida e que temos que curar a separação. quando no começo do livro ele diz tem que curar a separação que jamais aconteceu. A gente entra em paradoxo, né? Temos que curar uma coisa que jamais aconteceu. Mas então não precisa curar, mas ele diz que precisa. Então, agora nós conseguimos compreender a separação jamais aconteceu porque é impossível separar de Deus porque somos umas unicamente. Somos o Filho unigênito. É Pai, Filho, Espírito Santo e não tem nada além disso. Então, não há como separarmos uma parte de Deus e trazermos para nós. Então, por isso, não estamos separados de Deus, não. Apenas vivemos a mentira do Pinóquio. É uma fábula que eu gosto muito. Essa fábula eu compreendi quando eu estava em Orvieto, na Itália, porque lá que é a terra do Pinóquio. e lá nós fomos para Assis, que era o caminho de Assis, entre Roma e Assis. E... nunca vi tanto Pinóquio como lá em Assis. Eles capricham em fazer aqueles Pinóquio lá, eles ficam muito bonitos mesmo. Eu tive essa compreensão lá, que essa fábula é para o nosso aprendizado. Já tinha surgido a compreensão na mente, anteriormente, que as fábulas não foram feitas para fazerem crianças dormir. Elas são para despertar adultos. Pode usar para contar historinha para criança também. Mas elas servem para adultos despertarem. é com essa intenção. Representa um sistema delusório. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Se entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. o pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa porque é uma crença no pecado. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Isso é necessário para que a sobrevivência do ego porque logo que considerares o pecado como uma falta irás automaticamente tentar remediar a situação que terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens que tens de aprender a considerar como liberdade. Quando entronizas o sistema do ego na tua mente, é quando deixamos esse sistema de crença entrar na nossa mente. É quando abrimos a porta da nossa casa para ele entrar. E ele toma conta. E ele toma conta. Tem sido dito já aqui várias vezes que tens que pensar como Deus pensa, porque tu és o filho de Deus. Tem que escolher pensar como Deus pensa. e não como o ego que é esse estranho para o qual abrimos a porta de nossa casa e permitimos que ele entre e ele passa a dirigir a nós mesmos como se dono da casa ele fosse. Assim, como é que Deus pensa? Temos que pensar como Deus pensa. Como Deus pensa? Com amor. O pensamento, nós só pensamos de verdade quando estamos na mente de Deus. Por isso, se diz assim, aqueles que pensaram, quem realmente pensou? veja, nós até hoje seguimos o pensamento de Sócrates, de Pitágoras, de Hermes, de Jesus, de Ramzes e alguns outros. Por quê? Porque acredita-se que o que eles pensaram era real. E nós seguimos o sistema de pensamento deles. pode averiguar. O que eles pensaram a respeito do que é este mundo, nós seguimos. Pensando assim, temos que pensar assim. Então, como Deus pensa em uma situação em que uma pessoa comete um erro que nos parece ser muito grave? o que pensamos a respeito dele? Deus pensa com misericórdia, nós julgamos, não é? Exatamente. Por isso, em Deus só encontrarás misericórdia. Então, pensar como Deus pensa é não julgar. Você percebe o erro, mas não julga, não ouve como ataque, apenas pensa com misericórdia. E misericórdia é o amor perfeito. Não tem julgamento. temos que lembrar disso, como Deus gostaria que eu pensasse com relação a isso que está acontecendo. Se a gente conseguisse lembrar de fazer esse exercício sempre, né? Na hora, né? A gente ia deixar de queimar a pestana à toa com muita coisa, né? Ele nos promete aqui, se você lembrar disso, de pensar como Deus pensa, isso só vai engendrar alegria. Se você decidir seguir o teu sistema de pensamento, que é o sistema do ego, isso só vai gerar culpa e medo. Você quer alegria ou medo? e culpa? O que você gosta mais de sentir? O problema é a gente lembrar disso, né? Desde criança eu soube que eu queria alegria, que eu queria ser feliz. E por que não acontece, então? parece que eu gosto do medo da culpa é porque eu não penso como Deus pensa. Alguém faz qualquer coisa, eu vou no julgamento. O julgamento não é como Deus pensa. Isso vai gerar culpa e medo. pensar como Deus pensa é sempre pensar com misericórdia e com amor. Não importa o que aconteça. Nós já trabalhamos com a ideia de que devemos julgar o ego insuficiente. Isso é insuficiente para que eu troque por minha alegria. Agora estamos melhorando essa ideia. é pensar como Deus pensa. E tem uma boa argumentação. Estamos melhorando essa ideia com uma argumentação mais forte. Por que devo pensar como Deus pensa? Porque isso só engendra alegria. E se eu escolher pensar com o sistema do ego isso vai gerar culpa e medo. Temos que lembrar disso constantemente. Nós temos que retomar a posse de nossa casa. Permitimos abrirmos a porta para o ego entrar e ele tomou conta. Vamos para a rua já. Impeachment. Nós demos nosso voto de confiança e ele está tomando conta. Ele que está ditando. Ele é o ditador. ele é o ditador. Levantava a bandeira da liberdade, né? Aham. Como é que é? O Chile acordou? O filho de Deus acordou. O dono da casa acordou. Epa! Espera aí um pouquinho. eu sou o filho de Deus. Porque nós deixamos de acreditar que somos o filho do dono da casa. O pai deixa a gente cuidar da casa, a gente deixa um estranho entrar e o estranho toma conta e fica mandando na gente. e eu sigo as ordens dele como eu deveria seguir as ordens do meu pai. A ideia é que esquecemos quem é nosso pai. Eu já estou quase acreditando que sou filho do ego. E se o ego é meu pai, quem é a mãe? que é a mulher do ego? A égua. A égua. Então os nordestinos já sabem isso há muito tempo. Quando a pessoa sai do caminho e fala uma égua. Que é a mulher do ego. a égua. está na hora de retomarmos. Acorda. Acorda, filho de Deus. E começa a decidir. Tomar as decisões que você precisa tomar. A decisão que você tem que tomar é pensar como Deus pensa. E não como o ego pensa. Amarra a fiquinha no dedo vale qualquer coisa. Vale botar mensagem no celular. Qualquer coisa. Pensar como Deus pensa. podemos fazer isso. usar a tecnologia a nosso favor. Vamos botar lá um sinalzinho no celular de hora em hora, já que a gente tem o celular. Nem tomar homeopatia, né? Tem. 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 isso. E a gente vai lembrar o que é sinalzinho pensar como Deus pensa. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediar a situação e terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens de aprender a considerar como liberdade. O pecado é uma falta de amor. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas percebe o pecado como um ato indubitável de agressão. um ato indubitável de agressão. Se tem uma agressão, tem um ataque, tem um contra-ataque. Você foi agredido. E aí você vai contra-atacar. Você vai querer a vingança, a retaliação, vai escolher sentimentos de raiva, vai ficar com medo porque foi agredido e com culpa, em função dessa agressão. Isso é que alimenta o ego. Mas o pecado é uma falta de amor. Se você entender o pecado como falta de amor, imediatamente você vai querer corrigir. e vai dar certo. Isso é libertação. E o ego vê isso como condenação e não como liberdade porque você se liberta do pecado. O pecado é uma falta de amor. amor. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor. Mas percebe o pecado como um ato indubitável de agressão. Um ato indubitável de agressão. você tem uma agressão, tem um ataque, tem um contra-ataque. Você foi agredido. E aí você vai contra-atacar. Você vai querer a vingança, a retaliação, vai escolher sentimentos de raiva, vai ficar com medo porque foi agredido e com culpa. em função dessa agressão. Isso é que alimenta o ego. Mas o pecado é uma falta de amor. Se você entender o pecado como falta de amor, imediatamente você vai querer corrigir. E vai dar certo. isso é libertação. E o ego vê isso como condenação e não como liberdade porque você se liberta do pecado. Eu briguei com o José. Aí eu vou lá buscar uma orientação e quem me orienta diz pensa como Deus pensa. Mas o José fez isso, mas o José aquilo. Nós temos que pensar aqui como Deus pensa. Como Deus gostaria que eu pensasse a respeito do que aconteceu? Que abrigue uma falta de amor. se é uma falta então tá bem. Então o que que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá e corrigir. Eu ir lá e corrigir é. Mas isso é uma penitência. Então reza dez Ave Maria e depois vai lá e pede perdão pro José. Eu vou ter que ir lá pedir desculpas? Então eu sou culpado? Eu tenho que pedir desculpas? Isso é condenação. Eu fui condenado. Se você ver o pecado como uma falta, você vai lá e corrige. Aí corrige. Pronto. Isso é a libertação e não a condenação. Você se libertou daquilo. Não tem mais agressão, não tem mais pecado, não tem mais medo. o ego vê como um ato indubitável degressão. É não como uma falta. Então o pecado é uma falta. se os milagres não estão acontecendo para você é porque em algum momento alguma coisa deu errado. Erros são falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Expiar é desfazer, é corrigir. Isso é a libertação. Toda vez que acontecer um erro, você tem que pensar como Deus pensa. Deus pensa que o erro é falta de amor. E o que eu tenho que fazer é a correção. Se você se der conta, você mesmo vai querer corrigir. E vai conseguir. Isso é a libertação. Se você vir com uma agressão, aí tu vai ter medo da retaliação, vai sentir medo de culpa e não vai corrigir nunca. Pensar como Deus pensa é olhar o pecado como uma falta de amor. porque erros são falta de amor. Para falta de amor, o remédio é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação, que é desfazer o erro pela correção. se se não tive tempo de pensar como Deus pensa, porque o ego saiu na frente, não tem problema. Assim que eu sentar para pensar no que aconteceu, ainda posso pensar como Deus pensa. Não precisava ter todo esse trabalho, gastar todo esse tempo agora para desfazer o erro pela correção. Não precisava ter entrado nessa, mas me deixei levar. mas ainda pode corrigir a qualquer momento. Então ainda dá tempo de fazer a correção. Isso é nossa libertação. A libertação é corrigir todos os pecados e temos que olhar o pecado como a falta de amor. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou a qualquer coisa. Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso ele é arrogante, atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. A crença no Deus da vingança. que se olharmos agora no antigo testamento está olho por olho dente por dente o Deus vai se vingar dos meus inimigos. Por isso quando perguntaram para Jesus a respeito desse testamento ele disse eu lhes dou um novo testamento sigam apenas este em toda sua sanidade e santidade ele não julgou não criticou não falou mal e não falou bem. Ele disse a respeito disso pega isso aqui siga esse é o sistema de crença naquilo que tu acredita então se você acredita no espírito santo você acredita na sanidade se tu não acredita então você tem que acreditar em outra coisa você substitui aquela crença em outra coisa aí tu passa a acreditar então na enfermidade porque tu deixa de acreditar na sanidade tu passa a acreditar na enfermidade que é sanidade nunca me lembro quem disse mas disse ele disse mensana corpore san disse em latim o que está dizendo aqui cura tua mente e a mente pode curar o corpo porque a enfermidade é uma solução mágica nem tanto uma mágica quanto uma solução mágica para tu culpar a Deus dos teus pecados que são falta de amor então Deus está me punindo não falou antes em retaliação nós tínhamos medo da retaliação de Deus então o que que eu posso fazer eu mesmo vou criar uma enfermidade para eu mesmo e aí eu mesmo estou retalhando a mim mesmo porque a retaliação de Deus poderia ser muito pior eu devia ter uns sete ou oito anos era um domingo eu estava em casa umas três horas da tarde e estava lá sozinho em casa e aí minha irmã estava saindo ia lá umas amigas e ela disse para mim te prepara que a mãe descobriu tudo eu ia sair de casa não sair mais varrer o pátio molhar as plantas da mãe quando a mãe chegou em casa estava lá olha molhei as tuas florzinhas coisa que para eu fazer tinha que ser quase uma briga varrer o pátio fiz isso fiz aquilo fiz não sei o que tudo que a minha mãe gostaria que eu fizesse ela disse o que que tu aprontou como assim é o que que tu fez errado eu e aí minha irmã começou a rir aí caiu a ficha do bombão então o que que eu fiz diante do medo da retaliação eu mesmo criei para mim mesmo um castigo então ele diz ali primeiro primeiro nós falamos que a doença era uma mágica agora ele argumenta um grau a mais agora eu vou dizer que além de mágica é uma solução mágica pronto solucionei meu problema eu mesmo estou me castigando por algo que eu fiz de errado ao invés de corrigir eu me castigo então Deus já estou eu mesmo me castigando então a enfermidade passa a ser uma solução mágica porque eu deixei de acreditar no espírito santo na santidade e na sanidade e eu substituí isto pelo pensamento da insanidade a insanidade é o oposto da sanidade a sanidade é a saúde a santidade a insanidade é a ausência de saúde a ausência de saúde é a enfermidade então para me livrar dessa eu criei a solução mágica eu vou varrer o pátio molha as plantas eu mesmo me castigo então se você curar a mente a mente pode curar o corpo entretanto mesmo nisso ele é arrogante atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe porque reconhece que só aliança total pode ser confiável Deus está me punindo na realidade o ego está falando que Deus está punindo quando ele fala em aliança total aliança total é com o ego porque eu estou totalmente unido a Deus porque como não estou totalmente unido a Deus então eu me separei para eu então eu vou usurpar as funções de Deus então eu atribuo a Deus a função de castigar e como eu já usurpei a vida eu vou usurpar a função do castigo também e eu próprio me castigo e eu faço isso porque eu acredito numa aliança total com o ego porque com Deus não se faz aliança a gente se une a Deus Deus não tem aliados o ego é que tem então as alianças são com o ego então para eu confirmar essa aliança total na insanidade o ego diz então fica doente quero ver se tua aliança é total comigo e aí a gente fica doente essa é a confirmação da aliança total com o ego o ego exige olha se você mesmo meu aliado então prova você acredita na sanidade não então não então prova fica insano aí é a infelidade essa é a ideia da aliança agora veja novamente eu vou usurpar as funções de Deus primeiro eu digo qual a função de Deus eu determino a função de Deus é me castigar e agora vou usurpar a função dele a função da minha mãe era me castigar pelas coisas que eu fiz errado o que que eu fiz usurpei a função da minha mãe e disse eu mesmo me castiguei porque eu dormi de jogar bola domingo à tarde eu me aliei com o que com o medo o medo do castigo antes que minha mãe me castigue eu usurpo a função dela de me castigar e apresento o castigo e digo viu eu mesmo me castiguei o ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus entretanto mesmo nisso ele é arrogante atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável se eu mesmo me punir e aí eu crio enfermidade eu vou atenuar a punição de Deus o que que eu fiz lá com a minha mãe eu mesmo me punir para atenuar a punição de Deus então eu acredito que a função de Deus é punir então eu tomo como prerrogativa a função de punir para mim mesmo até nisso eu sou arrogante eu arrogo para mim a função de punir a mim mesmo e isso é insanidade isso é enfermidade então o que que ele diz aqui que a enfermidade é isso eu arrogo para mim mesmo a punição a função de punir a mim mesmo mas Deus tem a função de punir não ele diz que eu tomo a função de Deus como eu a percebo não como ela é eu estando na culpa no erro e com medo eu acredito na punição a doença é uma punição peso na consciência isso não está no passo exatamente perfeito convite para repensarmos e isso mesmo com a compreensão que temos hoje ainda tem a gente tem tempo de assimilação até que realmente uma hora a gente diz entendi percebi compreendi porque isso é uma semente de um conceito novo para todos nós independente do sistema de crença que a gente seguia antes do livro ou que a gente tinha não é que seguia vou colocar melhor independente do sistema de crença que a gente tinha pode ser podemos ter aqui formação de diferentes instituições religiosas que falavam de diferentes modos mas o conceito geral sempre foi mais ou menos um pouco diferente então ele está reinterpretando aqui para a gente o que nós vamos fazer nós não temos que negar nada nem o sistema que a gente acreditava nem nada a gente apenas vai pegar como Jesus disse quando lhe perguntaram a respeito do testamento ele disse eu lhes dou o novo testamento siga esse pega esse e olha se tu achar que esse é melhor tu substitui se não achar fica com o outro não é uma imposição porque aqui a gente aprende o amor e o amor é a liberdade então é difícil para todos nós mudar crenças e conceitos se não fosse tão difícil não era tão difícil mas no momento em que a gente muda uma crença e a gente só pode mudar porque a gente perde a crença naquela crença e passa a ver outra coisa como a verdade ou a verdade de outra forma ou passa a ver achar que isso é mais verdadeiro aí a gente muda senão não é como não adianta dizer ouvir falar então temos que avaliar está sendo melhor para mim da forma como estou compreendendo acho que estou vendo mais além é uma avaliação constante pensar como Deus pensa é um exercício diário então a forma de sair do sofrimento não é curar a doença no corpo e sim curar na mente a crença incorreta a percepção de que Deus castiga culpa gerada pelo erro seja qual for ou faz tu projetar no outro para sair da culpa ou gerar uma má doença é porque o corpo é neutro então tu projeta e tu projeta o castigo em si mesmo por que? porque isso atenua o castigo de Deus segundo como tu percebes como o ego percebe né? mudar a percepção então primeiro você acredita que Deus castiga depois você acredita que se você mesmo se castigar você atenua o castigo de Deus aí você fica meu Deus eu estou sofrendo tanto né? perdoa os meus pecados isso não é uma oração para Deus isso é uma oração para o ego porque você não está querendo corrigir você está projetando em Deus que Ele está te castigando que Ele é o Deus do castigo é com esse Deus que você está conversando não é com o Deus do amor eu estou conversando eu estou conversando com Deus do castigo veja como a nossa mente vai em uma direção equivocada então nós temos que curar a nossa mente e a ideia é justamente essa Deus é pulo amor o pecado é contra si mesmo não é contra Deus e o pecado é falta de amor é só corrigir se você ver o pecado como falta de amor e não como uma agressão você não vai projetar você vai corrigir isso é a libertação então e onde que está tudo isso no corpo ou na mente na mente mas se você não corrigir você vai dizer bom eu não vou corrigir isso eu sei que Deus vai me castigar então antes que Ele me castigue e o castigo como Deus é muito poderoso é onipotente o castigo deve ser muito forte então eu mesmo me castigo para atenuar o castigo de Deus isso é arrogância porque eu arrogo para mim uma função que é de Deus a do castigo que na verdade Deus não castiga mas eu percebo Deus como aquele que castiga e ainda rogo para mim a função de castigar e eu mesmo me castigo é cego é um nozinho é mais fácil porque ir lá e desfazer o perdão para o José exatamente é é por isso que as vezes as pessoas dizem assim Jorge mas eu tenho que ir lá no José eu não posso assim fazer isso mentalmente mentalmente é sozinho e Deus não é só e o perdão tem que ser compartilhado como tudo que vem de Deus é compartilhado então não funciona ah não me disseram que se eu ficar mentalmente dizendo ah eu te perdoo eu te perdoo me perdoa eu te perdoo eu te perdoo me perdoa funciona eu acho que funciona melhor se esse eu te perdoo tu me perdoa funcionar na hora que você encontrar a pessoa e conversar com ela porque tudo tem que ser compartilhado eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil eu estou aqui para representar aquele que me enviou eu não tenho que me ocupar com o que dizer ou o que fazer porque aquele que me enviou me dirigirá eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje sabendo que ele vai comigo eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar é Legenda Adriana Zanotto